Doutor Bruno Aleixo Fala Henrique Qual Henrique? O psicólogo Teve umas consultas comigo aí há uns anos Ah! Doutor Henrique, o Zapera Sim, sim, diga, diga, diga Olha, estou a ligar-lhe pelo seguinte Mas olha que eu já estou bom Não preciso de mais consultas suas Não tem nada a ver com isso Esteja descansado Tenho aí um amigo que é produtor de cinema E pediu-me o seu contacto E eu estava a ligar-lhe Para saber se podia dar-lhe o seu número Produtor de cinema? Sim, tem uma produtora em Lisboa Mas pode vir a Coimbra reunir O Doutor Bruno não precisa de ir a Lisboa Mas ele não quer falar comigo ao telefone Vem Coimbra fazer o quê? Fala ao telefone Pronto, então vou dar-lhe o seu contacto Espera lá, espera lá, espera lá Ele quer o meu número para quê? Isso é melhor ser ele a contar-lhe Você não sabe? Sei, mas acho que é melhor ser ele a contar Olha, se não me disser já Eu não autorizo a dar o meu número de telefone, pronto Homem, é por causa de um filme Mas os pormenores acho que devia ser o mesmo produtor a falar diretamente consigo Vou desligar Espere lá, espere lá Eu quero fazer um filme sobre a sua vida Da minha vida? Quer eu que ninguém saiba nada da minha vida? E agora fazer um filme? Desse filme seca sobre os cantores e cientistas? É sobre um episódio da sua vida Não precisa ser sobre a sua vida toda O Doutor Bruno escolhe só uma parte Ah Então, posso dar o seu número ou não?